Truques que eu uso para deixar uma pele perfeita. Vem comigo! Primeiro passo, faça a higienização correta da sua pele e em seguida a hidratação. E agora, vamos ao primeiro truque, meninas. Eu uso corretivo para fazer a minha camuflagem das minhas olheiras, essa parte aí superior das minhas pálpebras e alguns pontinhos que eu tenho de sinal, de mancha mesmo, época do sol, idade, aí eu camuflo tudo com corretivo. Legenda por Sônia Ruberti Com apenas uma passada do corretivo, ó, como já escondeu as minhas olheiras e também passei um pouco na minha parte de cima das pálpebras. Para a sua base obter um resultado mais homogêneo, gente, ó, vocês molhem um pouquinho a sua buchinha e dê batidinhas. E olhem como ficou, meninas, o resultado depois que eu passei a base, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem bem de pertinho como ficou. Ó, como camufla bastante, ó. Corretivo primeiro, depois a base. O meu rosto é oval, mas tem tudo um truque com contorno, que aí facilita bastante. Eu como tenho, ó, gente, eu tenho muita testa, então assim o contorno ajuda demais a camuflar, diminuir um pouquinho, assim, eu diminuo bastante a minha testa, eu dou aqui uma afinada aqui no meu rosto. Essa parte aqui minha, ó, eu já tenho essa gordurinha aqui, que faz com que o meu rosto fique oval. Então eu boto aqui, ó, gente, um contorno um pouco mais escuro, e ele dá aquela impressão que tá mais fino, que o queixo tá mais fino. Aqui eu passo um pouquinho aqui, que aprofunda, então faz com que o meu queixo fique bem fundinho. Eu peguei o meu pincelzinho aqui de contorno, ó, esse pincelzinho aqui que eu uso, tá, pra contornar o meu rosto. E vou tá usando aqui, ó, esse contorno aqui da SP Color, tá vendo? Ó, eu uso esse aqui, ele tem um um pouco mais claro e o outro um pouco mais escuro. Eu tô usando esse aqui mais escuro. E aí 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 E aí